E o Complexo Aquático de Olímpia também serviu de palco para diversas atrações gratuitas, viu gente? A cidade aí reuniu, né, tem o Carno Olímpia 2019, que reuniu gente de várias partes do país que vieram curtir o carnaval, ó, aqui na região. Se é carnaval, é permitido soltar a imaginação e vale até ser super-herói por um dia. Vale a pena a gente, né, prestigiar, sabe, né, brincar com segurança, né, com alegria. Ou garantir a harmonia do casal durante a folia. Gostou namorar dela. Ela vai ver toda a moral. Ninguém dá em cima da gente. No carna Olímpia não faltou alegria e um festival de cores e brilho. Muito brilho nesse carnaval, de unicórnio toda linda. Isso aí, vamos curtir, galera. Tudo brilhando, tudo no glamour, na purpurina. Com muito brilho. Carnaval é isso. A expectativa é que nas cinco noites o evento reúna mais de 50 mil pessoas, que vão poder curtir desde axé, sertanejo, mas também pagode. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de silva estão enlouquecendo. O grupo Exalta Samba, que está com nova formação desde 2016, cantou os principais sucessos e animou o público mesmo com chuva. Muita gente vai dançar na chuva e não tem como. A chuva não vai impedir nada. Quem nunca teve uma história cantada pelo Exalta Samba, né? Então vocês podem ficar tranquilos que vai ter muita coisa aí para o coração e para sambar também, que é carnaval. Este é o primeiro Carna Olímpia, que promete a cada ano consolidar a cidade como referência em eventos na região. Nós estamos organizando o primeiro Carna Olímpia e graças a Deus, sucesso absoluto. Na primeira noite tivemos quase 10 mil pessoas, na segunda 12 mil, na terceira 12 mil e hoje acredito que até um pouquinho mais. Festas que agradam um turista e geram renda para a cidade. Serão 400 empregos diretos e 300 indiretos durante as cinco noites. Segundo o prefeito, outros eventos prometem agitar a cidade ao longo de 2019. Nós vamos correr atrás para fazer o Juninão, que a gente quer em junho agora incrementar, trazer um grande artista ou mais, né? E também em novembro nós vamos ter uma festa de peão aqui que a população estava pedindo muito e já com o Zenerta e Cristiana anunciado. Turistas como o Victor e a Gislaine, que vieram do Canadá para aproveitar o Carnaval do interior. Viva o Brasil! Viva o Carnaval do Brasil! Viva o Carnaval do Brasil! E não adianta, gente. Festa igual a nossa, você não encontra em lugar nenhum do mundo. O Carnaval é genuinamente com esse jeito que a gente consegue fazer. Realmente só o Brasil consegue entregar. Por isso que os gringos e os estrangeiros, quando vêm para cá, ficam doidos e se divertem de montão aqui, não só na região, como em todo o nosso país. Olha, hoje vai ser realizado o desfile das escolas de samba de Olímpia. O evento será ali no prolongamento, gente, da Avenida Aurora Forte Neves, bem ao lado do Clube de Campo. A entrada na pista é de graça e o desfile começa às 9 horas da noite.